Meu nome é Fernanda Lopes, eu sou responsável pelos negócios de ruminantes da América do Sul, pela ADSEU, e esse é o primeiro ano que nós estamos participando da AgroLeite, com uma stand, então o objetivo dessa nossa participação é fomentar mais nosso negócio de metionina protegida, que é um dos nossos principais produtos para ruminantes, mas não só, temos hoje uma linha bem completa com palatabilizantes, micotoxinas, uma linha de saúde intestinal, focando na AgroLeite, que é a principal feira da parte da pecuária no Brasil, voltada para o leite, é onde tem a oportunidade de levar nossos dados que nós temos de campo, também falar um pouco mais da nossa experiência aqui da região, aqui nos campos gerais, onde temos grandes clientes com a metionina, vendo resultados na produção de proteína do leite, na parte de aumento em gordura do leite, e também na parte de saúde e reprodução. Então, até estamos promovendo uma discussão, trazendo produtores, técnicos de campo, consultores, para falar um pouco da experiência no uso da metionina, também os desafios, como podemos adaptar esse produto e formular para aminoácidos nas dietas de vaca leiteira, visando maximização do lucro, produção de leite, sólidos no leite, mas também na saúde das vacas. O porquê da nossa participação na AgroLeite? Como sabemos, essa região do pulo do leite é o centro de tecnologia, é onde todas as empresas estão focadas aqui, visando o uso de tecnologias, aditivos e ferramentas nutricionais em vacas em alta produção, onde podemos ver os resultados a campo de forma desafiadora. Então, acreditamos que quanto maior o desafio, melhor é a resposta da metionina nas vacas. Estamos vendo isso no campo, aqui na região dos Campos Gerais, fazendas de altíssima produção, usando a metionina, tem tido grandes resultados, aumento em proteína do leite, em gordura, e melhora na saúde dessas vacas. Então, estamos muito satisfeitos com os resultados aqui, e a gente espera voltar no próximo ano ainda mais com coisas novas para mostrar. E a gente espera voltar no próximo ano.